Eu vou atirar A água e ela atira bem rápido Você não precisa da kick scoop, ela atira bem rápido E demora bastante pra recarregar São 6 balas que você pode atirar em sequência Tipo 6 balas, ela atira bem rápido 6 balas não, cara, 6 água, 6 aguadas 6 sprays de água, mano Eu acho que é isso E vamos lá, vamos testar ela aqui Eu sei que ela não tem um dano tão alto Mas ela atira bem rápido, já matamos um aqui Só que ela demora um pouco pra recarregar Ela meio que é uma... fica meio que masturbando A arma pra gerar água, mano E pra dar pressão na pistolinha de água É mais ou menos isso Pegamos mais um aqui Tem mais um no cara shot ali, ó O cara já correu E recarregando aqui, nossa, ela demora pra caralho, mano Masturba, masturba, masturba Masturba e tá pronto pra atirar E cadê minha... Ah, não tem mais granada e acabou Olha, mas... Mano, essa arma é muito esquisita, cara É muito engraçada, mano Quando você tá recarregando ela Você não pode atirar, mano Você, tipo, você tem que esperar ela recarregar toda Pra você poder dar um tiro, cara Ela não é que nem as outras normais E você pode dar um monte de tiro de uma vez Pegamos um aqui já, ó Olha lá, vai masturbando Masturba, masturba Masturba, ponheta Ponheta e a ponheteza Cara, essa daqui é a verdadeira ponheteira, cara Na moral, não tem como, mano Vamos lá Vamos bruxando por aqui Cadê? Ah, eu tinha... Eu tinha a granada de água também Mas... Ah, nossa, tô com 16 de vida, mano Só que, ó, ela... Ela não atira quando tá carregando Olha isso Ela não atira quando tá... Quando tá recarregando Então, vamos lá Só mais um, viu? Meu time tá muito bolado Tá aqui o cara Peguei ele Nossa, cara Masturba, 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 masturba Ela é muito engraçada, mano Essa 12 Water... É Water Summer Não, é Water Gun Essa daqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá criando Você é foda É nóis, mano É nóis pra você Vem com o peru O único do cara é Vem com o peru Já tem um cara aqui ruxando Meu brother já matou ele Que meu brother é Zika mesmo E meu amigo tá... Ah, mano O cara pulou atrás de mim, bag E faleceu, muscula Vamos lá Vamos telar alguém aqui Vamos telar esse brother aqui, ó Que é o Zika mesmo Que é o Vem com o peru, moleque Vem com o peru Olha como ele vai, moleque Vai fatiando, passando Tem um cara de... Olha o cara de Water Gun no caixote Tem dois caras de Water Gun, cara E essa arma, ela é meio... Ela é meio apelona Só que não é tanto apelona, cara Porque você pode dar uma sequência De seis tiros com ela Só que esses tiros não tem tanto dano Se não pegar bem cheio, cara Então... É... E também quando ela tá carregando Você não pode atirar, né Então ela tem... Ela tem uma desvantagem E também tem algumas vantagenzinhas Só que é... É uma arma mais ou menos, mano Ah, já sou inscrito no seu canal Aí sim, moleque GG Quem é inscrito? Fala assim, ó Quem é inscrito? Inscrito ganha cash Vamos lá, vamos lá Perdemos um round Mas agora vamos ganhar essa bagaça aqui Tá quanto? 3x1 pra nós Vamos lá, cara Vamos lá com a... Deixa eu testar uma coisa aqui, mano Se eu atirar e recarregar E eu posso... Ah, tá Se eu atirar e recarregar Eu posso atirar de novo, ó Agora quando... Agora quando acaba todas as balas Que eu não posso atirar, cara Quando acaba todas as balas Que eu tenho que esperar Recarregar tudo, cara E o mais legal, cara É que as balas é infinita, cara As balas da arma... As balas não, cara A água é infinita das armas Nunca acaba A água da arma Bem louco, cara A água é infinita, mano Só aqui no Point Break Que a água é infinita Essa arma aqui seria uma boa Pra salvar a humanidade, né, galera Já que a água da arma é infinita Então você ficava só... Enchendo... O que você vai gastando E nunca acaba a sua água Bem da hora isso mesmo Onde é que tem cara? Ah, mano Como assim, velho? O cara dá um tiro, mano O cara mata com um tiro de 12, mano Nem existe isso, bag Perdeu, meu clã Já era, moleque Só o cara com a... O cara com a... O Water Gun vai salvar nós, hein O cara tá do lado dele Ah, não Boa, vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Mastuba agora Mastuba 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 O cara não tá ruxado aqui. Ó, de perto ela parece que mata. Ó, nossa, eu dei dois tiros no cara. Meu Deus, clã. Fudeu. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai da frente. Sai da frente. Nossa, mano. Nossa, eu fiz um Paranaui agora muito grande, velho. Ah, não, Begui. Nossa, quase que eu mandei um tiro no peito do cara de água, mano. Dei uma aguada no peito do cara e o cara não morreu, mano. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Eu levei três, eu acho, nesse round foi dois. Olha, olha aí, cara. Ah, não tem como, cara. A doze que gira e a doze do governo são as melhores, mano. Um tiro de longe mata, velho. Vamos lá, time. Vou ruxar no lar agora. Então, seis barra três, clã. Vamos lá. Primeira vez jogando com essa arminha aqui. Eu nem sabia que ela não tinha dano. Eu achava que ela tinha um pouco mais de dano, cara. Mas essa arma não tem dano, mano. Vou ruxar nas costas dos caras aqui, ó. Vou dar uma aguada na costa aqui. Peguei um aqui já. Mais um aqui. Já foi dois, papapá. Recarrega, masturba. Masturba, 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 masturba. Vamos, vai na frente, moleque. Vai na frente, peru. Vai que é sua, peru. Até que eu mato. Até que eu mato. Recarrega, masturba. Masturba, 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 masturba. Masturba, vai rápido. Rápido, mano. Boa, arminha da masturba. E vamos que vamos, clã. Tocamos quanto, mano? Será que estou em primeiro agora? Ah, estamos não. 9 barra 3, vamos lá. Vamos ficar em primeiro, clã. Vamos ficar em primeiro. Vamos lá, 9 barra 3. Vamos ficar em primeiro nesse game. Vamos ficar em primeiro agora, clã. O cara já ruxou aqui. Fusão. Meu Deus, uma arma. Mata a arminha. Acabou a bala da arma muito rápido, mano. Nossa, deu ruim, hein? Deu ruim, cara. Erou ali. Masturba, masturba, masturba. Carai, cuzão. Masturba, 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 masturba. Nossa, demora demais, mano. Demora. O problema é que demora pra carai. Meu Deus, mano. O cara não morre, mano. Aí é sacanagem. Eu acho que vamos perder... Não, vamos perder esse round aqui não. Vamos ganhar esse round, hein? Cadê, cadê, cadê o cara? Vai, 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 brother. Vai, brother. Corre, brother. Não tem tempo não, brother. Ah, mano. Você acha que esse round é deles, hein, clã? Vai, só se você ganhar um round, moleque. 5 de HP. Ih, faleceu. Perdemos um round, mas vamos lá, clã. Agora vamos ruxar larga, hein, mano. Vamos larga agora. Vamos larga, vamos larga, time. Let's go. Eu acho que eu não consigo mais ficar em primeiro, não, hein, clã. Só se a gente fizer um rush imortal aqui pelo largo. E pegar os carinha de costas primeiro. Mas eu acho que não vai dar, porque o cara tá ligado agora no largo ali. E já amado todo mundo. Deixa eu ver quem eu vou ter lá aqui. Eu vou ter lá o cara que tá com a Alte... Com a arminha da bronha aqui, ó. Aqui é sua, moleque. É o Dooley. Aqui é sua, moleque. Olha, ela tá 3 tiros rápido. Só que pra recarregar aqui demora pra caramba, velho. Essa masturbação dela demora pra caramba. Vai, moleque. Será que a gente ganha esse round aqui, clã? Acho que a gente ganha esse round, hein. Não, os caras do meu time não ruxa, mano. Fica enrolando ali atrás, pá. Matou um, dois. Pulou ali já. Moreu. Acho que não vamos ganhar esse round também, não, hein. Tá meio tenso, hein. O caixote tá meio cabuloso ali. O caixote já morreu. Nossa senhora, cara. Os caras tão com... Tão meio mal criado, mano. Nossa senhora, mano. Esse, o... O... O dinamite, eu acho que é isso. O Duntime aí tá matando todo mundo, mano. O caixote tá ali dando 10 tiros pro segundo. Só dois vivos. Agora só o Mister já faleceu. Só o Esquimó, agora. Só o Esquimó. Esquimó. Vai que é só o Esquimó. Vai, Esquimó. Vai que é o Esquimó. Olha como ele vai. Acho que tinha um cara ali, não. Ele não viu, não, será? Eu vi um cara ali, ó. No final do caixote. Ah, não. Vai ficar aí. Vai ficar só indo pra lá e pra cá. Vindo pra lá e pra cá. Já deu, Esquimó. Se rende, Esquimó. Ó, o Esquimó tá em primeiro, mano. 3 e barra 5 aí. 9 e barra 5. Meu Deus, o que é isso, Esquimó? O que é isso, Esquimó? O que é isso, Esquimó? Nossa, realmente, Esquimó. Olha, o Esquimó vai ganhar um round, hein, galera. Eu acredito, hein. Eu acredito, hein. 1x2. Só que deu um menino mais criado lá, né. O dan, o dan time é muito mais criado, mano. Dá 10 tiros por segundo. Você vai ver o tanto que ele vai chegar dando aí. Ó, o Esquimó vai ganhar um round, mano. Eu acredito, hein. Olha como ele vai. Olha como ele vai, mini Esquimó. Opa. Bateu, passou. Opa. Ih, perdeu o round. Não, deu bom. Olha como ele vem atirando. Nossa. Ele é zica. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Vamos lá. Agora é rush fatal, hein. Agora é pra ganhar, hein, clã. Agora é pra ganhar. Não pode deixar os caras virarem, não, esse game. Tem ninguém aqui. Pegamos um aqui. Já vamos voltar. Já vamos voltar. Vamos jogar safe agora. Vamos jogar safezinho mesmo. Vamos deixar os caras aí na frente. A galera atirando aqui. Vai na frente. Vai na frente, vai na frente, brother. Vai na frente, mano. Boa, moleque. Tem mais um cara aqui, eu tô ligado. Mais dois, mano. Carrega, sai, 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 sai. Bora, 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 ponheto, 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 ponheto. Boa. Tá ali o cara. Meu Deus, o cara não morre, mano. O cara não morre. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, cara. Ah, não acredito que vão perder outro round e o cara, nossa senhora, mano. Meu Deus, cara. Eu fui pra frente, vocês viram que eu fui pra frente do cara e fiquei recarregando a 12 lá. Fiquei, mano, fiquei batendo uma pro cara na frente do cara, mano. Que merda, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. O cara mata todo mundo ali, mano. Ah, meu Deus, cara. Volta, 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 volta. Sai, 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 sai. Ai, ai, vou morrer, vou morrer, porque eu já era, cuzão. Ah, eu sabia que eu ia morrer, mano. Tava preso ali no meio. Ok, cara, essa 12, na moral, eu vou ter que trocar essa 12, porque senão não vai dar bom, não. Provavelmente nunca vai ganhar isso aqui, não, mano. Vou colocar a 12 do governo mesmo. Vai ganhar com a 12 do governo, mano. Nossa, tô 11 barra 7. Já morri pra caralho. E aí a gente vai perder esse round também. Vai ficar 6x5. E vai dar ruim, mano. Essa 12 não tem dano, velho. Isso é tiro no peito, cara. Às vezes ela mata, às vezes não mata. Eu não entendo, mano. Eu não entendo como que é essa 12 não, Berg. Só o Esquimó de novo. Cara, o Esquimó não rusha, mano. Ele só fica no largo aí e fica esperando todo mundo morrer pra depois aparecer, mano. Bora, Esquimó. Ah, não, cara. Esquimó versus... Vale seu, velho. Vamos lá, time. Agora vai dar bom, hein, clã. Agora eu coloquei a 12 do governo, a 12 da Dilma. Agora a gente vai ganhar, hein. Só vai, moleque. Não, os caras vão virar essa partida, mano. Vai ficar tenso, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Coloquei a 12 do governo e agora vai dar bom. A 12 aqui é só HS. Essa 12 aqui é só HS, então só vai. Só calma. Só calma, só calma. Ah, como assim, mano? Olha esse cara, velho. O cara mata quase a parede, mano. É muito mal criado esse menino, mano. Ah, vamos perder esse round também, será? Na moral, Berg. Que time ganha aí, time, ó. Já matamos três aí. Acho que dá pra ganhar. Só é levar esse cara aí, mano. Acho que não vai dar, não, hein. O cara tá muito mal criado aí, mano. Você é louro. Bora, time. Bora, time. Faleceu mais... Nossa senhora, já era, mano. Cara, essa partida tá tenso, hein, mano. Cai sem querer. O cara mandou ele no chat. Já faleceu mais um aí. Só dois vivos agora. Só o misto. Olha quem tá vivo, cara. Esquimó de novo, mano. Esquimó, 36 é o nick dele, mano. Ele é útil. Ele é sempre útil, mano. Pra quê, velho? Pra morrer, velho. Pra morrer, ó. Olha, olha, levou o cara, hein. Calou minha boca já, o Esquimó. Tem mais quantos pra ele matar? Ó, só mais dois, velho. Dois e dois. O Esquimó de 6-8 aí, ó. Ele é sempre o último, sempre o último, matando os caras. O cara vai plantar a bomba mista aí, ó. Team play aí, moleque. Isso que é team play, clã. Isso que é team play, eles vão ganhar um round, hein. Eu acredito, hein. Eu acredito, hein. Vamos lá. 74, o outro tá com 94. Acho que dá pra ganhar, hein. Dá pra ganhar isso, hein. Só vai, moleque. Vamos lá ficar marcando. Os caras tão no TS aí, tão no RC aí, ó. Vamos marcando cada lado. Cada um marca um lado. Os caras tão fazendo team play aí, ó. Só molequezinho que dou team play, hein. Um já faleceu, o outro também. Não foi dessa vez. Ah, mano, nós vamos perder isso aqui, velho. Na moral, ganhando de... Tava quanto, mano? Nem sei, velho, mas tava, acho que 6 a... Era 6 a 3, eu acho. 6 a 2, mano. Acredito, mano. Os caras vão virar, mano. Ai, meu Deus do céu, clã. Vou ter que ir no largo aqui, pegar todo mundo costa. Pra ver o que vai dar, moleque. Meio um aqui já. Meio mais um aqui já. Agora fiquei bolado, hein, clã. Fiquei mais um aqui já. Agora eu fiquei boladão, hein. Tem um cara aqui já. Mata, mata, cuzão. Ai. Boa, moleque. Boa, time. Ah, meu Deus. Ó, galera. Eu levei quantos, cara? Eu levei alguns aí, mano. Dá pra ganhar agora, hein, clã. Na moral, ruxa? Meu Deus, o time não ruxa, mano. Meu Deus do céu, velho. O time não ruxa. Cadê o Esquimó? Onde é que tá o Esquimó, mano? Eu ruxei e ele ficou lá parado, mirando ali no alto. Não é pra ganhar um round, Esquimó. Olha, tem só um Esquimó. Tem só um vivo, Esquimó. Pra que esse merda, Esquimó? Tem só um, mano. Bora, bora, clã. Bora pra ganhar, clã. Pra ganhar, caralho. Boa, time. Acabei 15 barra 9. Quase que eu ficava em primeiro ainda. Então é isso, galera. Essa nova 12, cara. Essa nova 12 não é boa, cara. Não cumpra essa 12. Ela é meio que roubada, meio que apelona. Mas eu acho que ela só presta... Eu acho que ela só é boa em DM, cara. Eu acho que em DM ela é da hora. Porque ela é tira bem rápido em DM. Eu acho que deve matar bem mais. E deve ser bem melhor em DM, cara. Então se você quer jogar DM de 12, compra essa 12. Se você quer jogar Destru, não compre essa 12, cara. Então é isso, cara. Deixa aquele seu like. Fortalece pra caramba o canal. Deixa aquele seu like. Se você é inscrito, se inscreve no canal. É nóis. Valeu. Falou um abraço. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.